Um cadastro simples, mas cheio de esperança. É o sentimento que fez essa estudante procurar o Centro de Integração Empresa-Escola em busca da primeira oportunidade de estágio. Eu me indicaram esse lugar, disseram para mim que era um bom lugar para arrumar um estágio para jovens que nem eu, porque entregar currículo aqui no centro da cidade, eles não chamam porque é ruim para as empresas. Uma oportunidade que chegou para 6.300 estudantes do Vale do Paraíba só neste primeiro trimestre. O recorde estampado na faixa ainda pretende ser ampliado. Para quem gerencia as vagas na região, os números mostram que o mercado conseguiu superar a crise econômica. O setor que mais abriu portas foi o administrativo. Agora, nesse primeiro trimestre, nós tivemos um número muito grande de contratações para a área administrativa e também para a área educacional, os cursos de letra, pedagogia, normal superior. Então, nós tivemos aí um número bem grande de contratação. Eu acho que o estágio ainda continua sendo o canal, a porta de entrada de novos profissionais na empresa. A nova lei do estágio entrou em vigor em 2008 e fez com que algumas empresas reduzissem as contratações. Por outro lado, algumas conseguiram se adequar e acabaram ampliando as chances no mercado, como é o caso desta empresa em São José dos Campos. O número de estagiários passou de 5 para 7, nas duas sedes. A diretora acredita que a vantagem é do contratado e de quem contrata. Ofertar para um estagiário uma primeira oportunidade, você tem a vantagem de poder moldar um profissional de acordo com a filosofia da empresa. O profissional passa a fazer aquilo que a empresa deseja, e você consegue transmitir para ele aquele ensinamento de como a empresa trabalha. Renato está passando por essa fase. O estudante do segundo ano de administração de empresas acredita estar em vantagem e torce para que o contrato de um ano seja renovado. A empresa é muito boa, me abre várias oportunidades e gostaria muito de continuar aqui. Obrigado. 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 Obrigado.